Oi, prof. Oi. Quase atrasadinho. A internet não ia? Eu mandava para entrar e você não aceitava? Não, não aparecia. Só quero deixar claro. João, vamos fazer então a revisão. Tem mais gente aqui na sala, vai assistir. A nossa recuperação vai ser da unidade 3, 4 e 6. Das unidades 3, 4 e 6. Certo? A unidade 3 é a preposição do lugar, singular e plural de substantivos, variações de escrita, plurais e irregulares, verbo there is, verbo there to be. A unidade 4, a gente começa com o passado, o presente simples, have, forma afirmativa, interrogativa, negativa, caso possessivo. E a unidade 6 vem com a pergunta e negação no presente. Então, essas unidades aqui... Opa, não tenho que gravar com o sétimo aberto. Nós vamos olhar lá no fim do livro, a W10, a partir da página W10. Certo? Gabriela, a Ana Luisa pode vir lá também, o João também. Tá. Prof. Oi. Eu estou em Curitiba, eu esqueci meu livro em Floripa, então, tipo, tem como ser, produzir? Claro, 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 já tá, eu já vou fazer a transmissão aqui, tá? Obrigada. Eu já ia transmitir de qualquer maneira, mas é sempre bom ter pra poder anotar, né? Aqui, ó. É W10. 10. Ah, não, é A3, desculpa. É 14. W14. Tá, W14. W10 é a unidade 2. É a unidade 3, 4 e 6. Então, na unidade 3, a gente tem, a gente tá descrevendo as peças, lembra? A gente aprendeu a falar sobre as coisas que existem e que não existem, que há, que não há. Lembram? Então, quando a gente vai falar das coisas que há, a gente vai usar there is. E quando há no plural, há no singular, né? É que there is é existe. There are é existem. Tem, então você tem que prestar atenção. A tradução não é bem essa, mas eu forço que seja, que é pra poder ajudar a lembrar, né? Porque a gente fala assim, ó. Tem ou há uma pessoa parada na porta. Ou há várias pessoas paradas na porta. Eu não tenho como saber se é em português, não tem em singular e plural, pro verbo existir, né? De haver. Não tem. É só... Ah, mas a gente fala tem em português. É que eu quero evitar, em português do Brasil. Eu quero evitar isso porque a gente tem que ter... A gente tem que ter... A gente tem que ter... Como que eu vou dizer? Evitar porque senão vocês vão ficar falando have. Nós temos o tem, que é ter, have. E a pessoa fica falando, I have a person. Isso não existe em inglês, tá? Então, é melhor pegar o there is, there are, como existe e existem. Em singular, plural, plural, certo? Então, para eu falar sobre as coisas que estão sendo descritas, eu vou falar. In my bedroom, there is a closet. There are two... side... 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 Side bed, tables... Né? Duas mesas de cabeceira. E por aí vai. Você vai descrevendo as coisas que estão ali. Né? Usando o there is e o there are. Tá? Então, there is ou there's. Existe. There are, existem. Eu posso contrair a forma singular. There is not ou there isn't. There is ou there's. É a mesma coisa. Os dois querem dizer a mesma coisa. As duas formas, tanto contraída quanto a forma por extenso, querem dizer a mesma coisa. Agora, no plural, eu não posso contrair. É there are. Eu nunca vou poder falar there... Né? Então, there are. E there aren't. Pra dizer que quando não tem, não existe. Outra coisa que é utilizada pra poder fazer descrição são as preposições, que são importantes. Porque a gente vai usar a preposição de lugar pra indicar em cima, embaixo, dentro, fora. Em cima da prateleira, atrás do sofá, né? E pra pedir informação também. Você vai usar next to, que é do lado, perto, pra explicar tanto uma coisa que está dentro do quarto, do lado da televisão, por exemplo, next to the TV. Ou, então, pra falar de um prédio, da escola que fica do lado do supermercado. The school that is next to the supermarket. Certo? Então, você tem essa avaliação. E é importante saber porque vai ser utilizado pra várias situações. Ok? Então, we use the prepositions of place to say where we can find a person, place or thing, né? Então, onde está? Pelo desenho, dá pra gente saber, né? In, dentro. On, ele tá em cima. Under, ele tá embaixo. Behind, ele tá atrás. Next to, ele está ao lado. Próximo, né? Não é a... Grusadinho, no caso. Near, ele está próximo mesmo. Então, entre next to, ao lado. Near, próximo. Ele pode estar próximo na frente, pode estar próximo atrás também. In front of, especificamente na frente. Tá? In front of, é na frente. E across from? Ele não tá na frente da caixa? Qual a diferença que tem entre in front of e across from? Pra onde que o ursinho tá olhando nessa figura? Ele está olhando pra nós. As costas dele estão de costa pra caixa. Ou seja, ele está em frente à caixa. Across from, a frente dele, está olhando para a caixa. Ou seja, ele está encarando. Ele está de frente pra caixa. Ele está em lado oposto. É do outro lado. Across from, é do outro lado, encarando. De frente. De frente. De frente não é em frente. Ou na frente. Né? E between, quando você está entre duas coisas. Falando disso, aqui nós vamos ter a... Ficou alguma dúvida aqui, João? Meninas? Tudo certo. Tudo certo? Qual a dúvida que você tem, João? Então, João, não quero... Eu tinha pedido já, na aula de recuperação, que era pra vocês virem com a matéria estudada, pra saber onde que tá a dúvida de vocês, pra não ficar falando um monte de coisa que vocês já sabem. Quando chega na hora de você escutar o que você tem que ouvir, que é a parte que tu não entendeu, acabou a aula. Então, preciso saber o que você não entendeu dessa unidade. Dessa unidade, pra fazer a Cine, assistindo, assistindo, ou, under, next, pra mim já tá fácil, David. Tá fácil. Deu e zerar também? Tá. Tá. Mais ou menos. Então, vamos lá pro there is, there are. There is, você tá falando do que tem. Existe. There are, do que existem. Né? Então, eu vou perguntar, e pra fazer a negação, there isn't ou there aren't. Certo? Eu vou perguntar quantas pessoas tem na sala. Certo? Então, quantas pessoas tem na sala? there is, how many people are there in class? how many people, quantas pessoas, are there in class? Esse how many já entra no conteúdo da sexta unidade, né? Quantas pessoas, how many people? Porque você vai ter what, where, when, who, cada uma delas querem saber uma coisa, né? how many people? There are three peoples. Uhum. There are three people. Porque ele tem um plural irregular. Ele, aqui embaixo, aqui, ó, plurais, tem os plurais regulares e irregulares. Os plurais regulares vai levar s ou es? Né? I, s, conforme o caso. A maioria deles vai levar s, só, por exemplo, table, tables, chair, chairs. Substantivos que terminem s, x, ch, sh, ou, você vai colocar es. Então, fica buses, boxes, sandwiches, heroes, né? Substantivos que terminem em y. Family, families, nationality, nationalities, terminados em y antes, depois de consoante, né? Então, aqui você tem family, fica families. Boy, boys. They, days. Certo? Substantivos terminados em f, você vai colocar v e s. Eu não vou colocar isso aqui especificamente na hora da prova para você colocar a forma, tá? Mas tu tem que saber, por exemplo, que haves é metades. Isso sim. Que lives são vidas e não é uma live que a pessoa fez. Certo? Então, isso sim, você vai precisar saber o que significa. Plurais irregulares, aí cada um deles vai ter uma forma diferente. Irregular não tem explicação porque que ele é assim, eles são assim. Então, por exemplo, man com a é um homem só. Man com e vai ser homens. Então, apareceu na frase A man at the soccer field. Eu tenho que completar com o verbo para dizer que tem algum, há um homem ou há alguns homens no campo de futebol. Como é que eu vou saber se é A singular ou se é A plural? Primeiro, tem o some aqui que é alguns, mas vamos dizer que você não saiba, não esqueceu o que é some. Não sabe que é alguns. Então, você olha para o man. Eu tenho como saber se é homem ou homens. Tenho porque é homem com E man é homens. Então, eu tenho que completar com there are. Há homens no campo de futebol. There are men at the soccer field. Assim como se eu quiser falar que há mulheres no campo de futebol, vou falar there are women. Certo? Apareceu women. Eu já sei que eu estou falando de mulheres. Não uma. Falhas. Certo? Então, são coisas que você vai pegando através do uso. Tem que usar para poder lembrar porque são várias regrinhas, várias coisas. mas o importante para mim do que saber escrever agora nesse instante é você saber identificar e interagir. Entender que a gente está falando de várias mulheres, entender que people já é pessoas. Olha aqui, ó. O singular é person. Pessoa. People é pessoas. Pessoas. Existe peoples? Existe, mas nós vamos falar de povos. Peoples são povos. Nós temos o Indian people é o povo indiano, indigenous people que é o povo indígena, Brazilian people que é o povo brasileiro. Então, eu vou falar indigenous and Indian and Brazilian peoples e ou seja, os povos indianos, indígenas e brasileiro e aí você continua a frase. Então, se você colocar peoples, a gente está falando de povos. Então, só tomando cuidado com isso. Então, there are three people in the classroom. Essa foi o start da da explicação. there are three people in the classroom or in class. Tá? Aqui, ó. Quando você for falar there are we put some or a number, né? Como eu falei ali, there are some men. There are some books on the shelf. Existe ou há alguns livros na prateleira. Ou então, there are three books on the shelf. Poderia ser também três livros na prateleira. Então, a gente coloca ou o some ou o número. Ficou claro, João? ajudou? Uhum. Tá? Pra negar, eu vou falar there aren't ou there isn't. Cadê você aqui, ó? There aren't ou there isn't. Tá? Olha o exercício aqui. Então, there aren't three apples. There are only two. Então, não tem três maçãs. tem apenas duas. There aren't three apples. There are only two. Oh, there aren't any bananas. Não tem nenhuma banana. When we make a list of things, we use there is when the first noun is singular. Então, quando nós fazemos uma lista de coisas, usamos there is quando o primeiro substantivo for singular. Então, there is a couch and two armchairs. Por que que eu sei que é singular? Porque é a couch. A couch. Um sofá. And two armchairs. E duas poltronas. Então, aqui, pra você saber, você precisa ter, além do domínio da gramática, lembrar dos nomes, como eu disse, quando a gente começou a aula. Nós estamos descrevendo, nessa unidade, estamos descrevendo quartos. Estamos descrevendo peças da casa. Então, tem que saber o nome das peças da casa e dos móveis. Couch, armchair. Ah, eu não sei. Tá, mas então, pelo menos, identificar se está no singular ou se está no plural. Né? E aqui no fim, quando o primeiro substantivo de uma lista for plural, usamos there are. There are. Aqui, como eu coloquei, there is a couch and two chairs, porque o primeiro item da lista é no singular, eu vou falar there is a couch and two chairs. Quando é o contrário, eu também vou ter que usar there are. There are four chairs and a table. Então, existem, ou há quatro cadeiras e uma mesa. Certo? O there are vai ser usado concordando sempre com o sujeito. Se é a couch mais alguma coisa, there is a couch. Quando vem plural, there are two couches. Ok? Então, ele vai ter que concordar com o sujeito. Para fazer perguntas, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a ordem. Is there? Are there? Is there? Are there? Então, eu vou fazer a pergunta. Is there a desk in your bedroom? Is there a desk on your bedroom? In my bedroom, there isn't a desk. Então, eu vou falar no there isn't. Ah, no meu quarto tem uma escrivaninha para estudar. Yes, there is. Certo? Então, a sua resposta pode ser yes or no. Só que tem que ser de acordo com a pergunta. Então, eu fiz a pergunta. Is there? Yes, there is. No, there isn't. Are there? Yes, there are. No, there aren't. Ok? João? is there, are there? Está certo? Sim. 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 Tá? Então, eu vou... Está muito travado. Tá, mas tu escutou, conseguiu ouvir o que eu falei? Mais ou menos. O que que tu não entendeu? O que que tu quer? Eu repito. There, é, is there, só o is there mesmo. Só o is there que tu entendeu? Não, que eu não escutei. Tá. Então, assim, is there é a... Quando você fala there is, você está afirmando. Tem. Existe. Quando eu vou fazer a pergunta, eu tenho que perguntar invertendo a ordem. Então, is there a desk? Is there a desk? Se eu for fazer essa pergunta aqui, ó. Ó. Is there a desk in your bedroom? Eu vou fazer a pergunta pra ti. Is there a desk in your bedroom, João? Desk é carteira? Yes. Então, yes, there is. Tem que ter o there is. Vamos dizer, eu vou perguntar. Is there a sofa in your bedroom? No, there are. No, ó. Presta atenção na pergunta. Is there? No, there isn't. Eu fiz essa pergunta com are there, aí é there are. Ou there aren't. Né? Vamos dizer, are there any books in your bedroom? Are there any books in your bedroom? Yes. there are. There are. Okay? Are there any books in your bedroom? Yes, there are. Aí você pode continuar falando assim, falando assim, there are some I'm going to say quantos livros tem? Não. Por quê? Porque tem alguns. E aqui a gente já entra na última explicação da gramática, já deu o horário. O N é usado, é um pronome indeterminado, pronome, opa, pronome indefinido, usado em perguntas e negações. O SAM é um pronome pronome indefinido usado em afirmações. Nome indefinido usado em afirmações. There are some books. Quantos livros? Não sei. Certo? Então, agora você revisa a unidade 4 e a 6 e aí pergunta na quarta-feira. tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.